Música Floricultura Sidro, plantas ornamentais, árvores, flores, rosas, gramados, floricultura em geral Avenida Antero Lemos da Silva, número 2335, telefones 3272 6025 ou 9612 9338 Música Terra querida, meu mato grosso do sul, da linda caça branca e da terra laranja azul Tem os grandes rios de beleza sem igual, meu mato grosso do sul, esperando o pantaná Terra querida, meu mato grosso do sul, da linda caça branca e da terra laranja azul Tem os grandes rios de beleza sem igual, meu mato grosso do sul, o rio do pantaná Música A bela onça brindada, a terra de maracajú Tanto da ser e elevada, o rio do pantaná Os rios de beleza sem igual, meu mato grosso do sul, da linda caça branca e da terra laranja azul Tem os grandes rios de beleza sem igual, meu mato grosso do sul, da linda caça branca e da terra laranja azul Tem os grandes rios de beleza sem igual, meu mato grosso do sul, da linda caça branca e da terra laranja azul Aplausos 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 Aplausos